E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson. Sejam bem vindos ao canal e muito obrigado por ver um dos meus vídeos. Pessoal, estamos aqui em uma maratona de Dragon Ball G9S2, missões especializadas. No último vídeo eu sofri, foi a minha revanche, lá com o homem que é Xilong, mas as informações estão lá no primeiro vídeo. No primeiro não, no vídeo anterior. Agora nós vamos para essa daqui. Nós vamos enfrentar Bardock e Osaru. Engraçado que essa missão também está juntando o Bardock ali, mestre. Então, eu acho que os Osaru é mais fácil de enfrentar, do que um guerreiro de pequeno porte. Por eles serem muito grandes, é fácil acertar. E eles não tem muito de, aquela apelação de ficar jogando você para outra dimensão. É mais ataque para tentar destruir a terra, que não destrói e só causa muito dano. Mas, sendo interessante, se eles deram um golpe, aquele golpe de destruidor e só falhar na missão. Olha, uma pressão maior. E aí, vamos ver o que tem aqui, ó. E aqui somos nós. Eita! Ele tem muito HP Não, não faça isso não Foi a época que Puxar ele pela cauda era bom Cadê ele, está ali Ai meus ouvidos Não afasta Dessa vez eu não quis não Que isso? Que coisa Mas tá bom Eu quero desligar essa falação do Tranex Mas tem aqueles que estão quase mortos já De um dos ajudantes Ué E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Não se preocupe. Tá faltando seu Vegeta agora. É ele mesmo. Vai ser ele mesmo. O pessoal tá aí morrendo já. O cara tá tomando. Vamos! Ah não, de novo guardou! Ah não, de novo guardou! Negócio chato! Só foi jogar no Tava Vegeta! Não, de novo guardou! Agora é um alien! Não, de novo guardou! Não, de novo! Não, de novo guardou! Estão vocês aqui? Ou eles caem em outro cenário? Sei lá Eita Ai 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 Chatece, vai cair aonde Com Nappa Com Nappa Com Nappa Com Nappa E aqui eu tenho que enfrentar o Vegeta Eu esqueci que eu gastei minha estamina com o Nappa Ah tá bom Eles já estão lá lutando com ele Aí tá Agora vambora Agora vambora E aí tá E aí tá Oh infeliz Não faz isso não Já teve a época que fazer isso era útil Ah tá Ah tá E aí Tá ali Rapaz NOOOOOO Olha o que fizeram Eita aqui ainda bem Essas aqui são bem caçativas Eita aqui Ai ai A pior parte de enfrentar a missão especializada de Osaru É quando um deles inventa de agarrar a cauda dele Porque isso tira totalmente o dano que você ia causar Ai ai pelo menos deu para fazer Nessa próxima missão Fico lá atrás Fico lá atrás Tá lá atrás Fico lá atrás Vai no mas Fico lá atrás Fico lá atrás Todas as batalhas misturadas, não gostei Mas eu os vou ver depois Bem pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixe sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos Mais uma vez, muito obrigado E até a próxima